Nesta quarta-feira não são apenas alunos da Rede Municipal de Educação que começam o ano letivo. Os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, também. O município de Pato Branco oferta esta modalidade de ensino a nível de alfabetização até a conclusão do fundamental Séries Iniciais. Duas escolas estão habilitadas para ofertarem as aulas para a EJA. Uma delas é a Escola Municipal Rochapombo. A partir de 15 anos. 15 anos não temos um corte de idade aí. E as pessoas que não tiveram essa oportunidade anterior, né, na idade própria, de estar fazendo. Então eles podem fazer. Nós temos a fase 1, EJA, Educação de Jovens e Adultos, é na primeira e segunda etapas. Apesar das aulas começarem nesta quarta-feira, Rosane explica que as matrículas estão abertas e há vagas o ano todo. Por isso, os interessados em estudar de forma totalmente gratuita podem entrar em contato com a escola. Pode ser durante o dia ou então a partir das seis da tarde, né, a coordenadora está aqui, ela fará a matrícula, podendo ser estudar aqui no Rocha, temos as turmas aqui e turmas da Escola Municipal São Cristóvão. As aulas do EJA acontecem à noite, de segunda à quinta-feira, das 7 horas da noite até as 9h45 da noite. É importante ressaltar que o município oferece transporte gratuito para todos os interessados. Todos que concluem a primeira e segunda etapa da EJA são encaminhados para a conclusão dos estudos no CBEJA, o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos. O CBEJA